E aí galera do canal do YouTube, aqui quem fala é o Loki, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o meu canal de série nova. Sim, é o que você está lendo aí mesmo, como treinar o seu dragão está de volta, mas galera é aquilo né, como é o primeiro episódio da série e tudo mais, deixa aquela voadora no like, vamos bater mais de 4 mil likes, se inscreve no canal também, clica no sininho para receber as notificações de vídeo novo e me segue no Twitter, no Facebook, em especial Instagram, onde estou postando várias fotos maravilhosas. Bom, já estou aqui pegando madeira, estou com paquetrinha também, e é beleza paquetrinha? Oi meu querido, eu ouvi o Instagram aí, é verdade? É, você tem que me seguir no Instagram, você já me segue né paquetrinha, já construiu todas as minhas fotinhas. Eu já me sei, eu curto, mas você é menino bonito. Paquetrinha, você me chamando de menino bonito quer dizer que eu sou feio. Então você é menino feio. Sabe por quê? Porque o gosto do paquetrinha é o pior gosto possível, quer ver? Paquetrinha, você é bonito? Sou. Ai, já está tudo errado mano, ele não é bonito. Aí ele me chamou de bonito, eu tenho certeza que eu não sou bonito. Fiquei triste agora. E eu tenho que ter autoestima lá em cima, porque as meninas estão me dizendo isso, que eu sou muito bonito. Ah paquetrinha, deve dizer sim, por isso que eu estava até hoje sem namorar. É, e daí é uma triste situação. Isso é porque elas falam né? Isso é porque elas falam. Exatamente, elas falam só para a gente não deixar mais triste ainda, mas namorou contigo e nem pensar. Elas são tão bondosas assim? Então, acho que sim né? Tipo, elas não querem ficar com você, mas também não querem magoar você, entendeu? Hummm, sacou? Interessante. É, faz sentido, eu vou pensar um pouquinho nisso. Enfim gente, essa série aqui tem o intuito de pegar dragões, por isso que o nome é Como Treinar o Seu Dragão. Eu já fiz várias temporadas dessa série aqui, nossa já foi bastante coisa, vários episódios. Mas o que me deixou feliz foi o mod atualizar, o mod do Como Treinar o Seu Dragão atualizou com novos dragões e o mod do Ice and Fire Dragon também, que é um mod que tem bastante dragão, atualizou, colocou coisa nova. Agora parece que nessa nova atualização, além de dragões novos e itens novos, tem mobs novos também. Tem, se não me engano, um formigueiro, onde tem formigas gigantes. Só que não é um formigueiro qualquer, daquelas formiguinhas do Orespao pequenininha não, são formigas bem grandes. Você já viu o tamanho delas? Nunca vi, só sei que elas se parecem com o rinoceronte. É, então você já não viu mesmo. Olha, eu tô vendo que tem uma vila ali, vamos tentar naquela vila ali pra ver se a gente consegue pegar itens, né, comida, que eu preciso de comida. Eu já tô com pelo menos itens de pedra. Você conseguiu pegar pelo menos itens de pedra, Paquetra? Eu não peguei ainda não, você me apressou. Paquetra, eu tava fazendo as paradas e falando, não te apressei não. É, é verdade, vou fazer a minha parte. Meu Deus do céu, né, a gente tá aqui com o ambulante e os mêmios, mas acontece, né. Olha, tem um avatar aí dentro, hein, cuidado, hein, Paquetra. E eu não vou nem conferir. Tem um caçador de vampiro aqui também na vila. Eu conheço, eu conheço, eu conheço todos eles. Olha só o caçador de vampiro aqui. Tá aqui, ó. Ô, cuidado, hein. Cuidado, porque ele se ataca. Você é um vampiro, Loki? Eu não sou vampiro, então ele não vai me atacar não, ele tá de boa comigo. Olha lá. É, pode ser que sim, mas eu não confio muito em você, não. Pera aí, você acha que eu sou vampiro? Eu desconfio que você é um vampiro e eu sou um lobisomem. Ah, e por que você tem que ser lobisomem ou vampiro? Eu sou, tipo, lobisomem e você é vampiro? É, pode ser. Não, não, aqui tem caçador de vampiros, então você é o vampiro. Tá ligado? Você não faz sentido nenhum só porque tem caçador de vampiro e eu sou vampiro. Tipo, não faz sentido. Na minha mente faz sentido. Não, só na sua mente. Olha esse aqui, parece um... Esse aqui parece um cowboy. Eu sou cowboy. Mano, ele tá com um paulitinho. O que é esse palitinho? Ele vai fazer o que com o vampiro? Será que é uma estaca de madeira? Acho que é isso. Cadê, cadê? Deixa eu ver aqui. Atrás de você. É uma estaca. Ah, agora você virou biólogo. Isso é biólogo? Não, tô mentindo. É, você virou um conhecedor do assunto de vampiros. Eu aprendi. Ah, aprendeu. Entendi. Tá, tem um baú aqui que eu achei coisa nova, hein? Encontrei diamante já. Encontrei diamante, hein? Só que eu... Ô, Loki, eu tenho uma coisa pra te falar. Hum. Vem aqui fora. Cadê você? Nossa, encontrei bastante coisa nova. Encontrei uma armadura. Tá aqui, né? Vem aqui, vem aqui. Cadê tu, cadê tu, cadê tu? Eu tô aqui fora. Olha isso daqui, ó. Vem aqui. Você, ó, primeiramente. Você acredita no que eu falo? Não muito. Vai, mostra. Esse aqui você vai acreditar, porque você vai ver. Vem aqui. Olha o quê, Paquetra? Venha. Antes que ele fuja. Olha. Isso é um village? Não. Na sua frente. Ah! É um dragão! Sim, meu querido. Nossa, a gente já encontrou um dragão, ô Paquetra. É, meu querido. Percebi. Olha, ele é tão pequenininho, mas eu conheço ele. Conhece ele de onde? Eu conheço ele do filme. Ah, esse aqui é o dragão do Como Treinar Seu Dragão, né? Do filme. Sim, sim. É isso mesmo. É isso mesmo. Só que não é o Banguela, né? E nem aquela nova personagem. Já viu a nova personagem? O Banguela tá namorando. Paquetra, apareceu um bagulho ali. Ei, peraí. Eu conheço. Eu vou lá. Meu querido. Meu querido. Meu Deus, apareceu o Dragões aqui, velho. Ah, tem um ovo aqui. Eu acho que foi isso. Como assim tem um ovo aí, velho? Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Como assim? Eu não sei qual que eu olho. Esse aqui é muito bonitinho. Ele é pequenininho. Olha a carinha dele. Eu queria pegar ele. O problema é que eu não lembro o que tem que dar pra ele. Eu cuido desse. Tu vai lá no outro, vai. Tá, esse ovo aqui, você tá ligado que é um ovo nada a ver, né? Um ovo de aranha. É de aranha? É. Só que não tem nenhum ovo de aranha aqui dentro. Olha, mano. Que bonito. Esse aqui é azulzão. Tem como montar? Eu acho que tem que dar peixe pra ele, né? Ou maçã. Ah, batatinha. Batatinha. Acho que ele não quer batatinha, não. Come batatinha. É, ele não tá afim de batata, não. Esse querido aqui também não quer pão, não. Nem pão eles gostam, mano? Eu acho que eles têm um gosto específico bem peculiar. Acho que talvez um macarrão, um almôndegas. Ah, o dragão vai comer macarrão agora. Vamos ver franguinho. Matei um franguinho aqui pra ver se ele gosta de franguinho. Você nunca viu o dragão comer macarrão com almôndegas? Não, nunca vi. Isso deve ser bem peculiar mesmo. Pelo que eu sei, Paquetra, é peixe mesmo que a gente tem que dar pra esses dragões. Mas que gosto peculiar é esse deles? Não, gosto peculiar não. É peixe que eles gostam, né? Qual o problema? Eu pensei que seria macarrão com almôndegas. Macarrão com almôndegas é o que você gosta, não o que o dragão gosta. É verdade, chega. Me deu uma fome porque eu nunca mais comi macarrão com almôndegas. Que saudade, Loki. Mano, como assim? Tô triste por você agora. Como você nunca mais comeu, velho? Faz muito tempo. É uma longa história. Tá, como é que eu vou tentar arranjar peixe aqui, mano? Não tem como. Essa é a questão. É um pouco difícil. Mas a gente vai ter uma longa jornada e aventura pra capturar os dragões. Isso que me preocupa. Ter uma longa jornada com você. Não é uma coisa muito animada. Tem um outro dragão aqui, Paquetra. Esse aqui eu acho que é agressivo. Esse daqui eu conheço. Tá, esse aqui é o Banguela. Parece, né? Parece com o Banguela. Ele tá atacando ali. Coitado, ele atacou todas as ervas possíveis. Será que ele vai tratar com aquele outro dragão ali? Não sei. Vamos descobrir. Eu não sei, mas eu não quero. Eu não quero. Vai lá tentar tretar com ele, Paquetra. Tô fora dessa. Você não é fortão? Vai lá. Não, não faz isso. Não. Tô fora. Vai lá. Você não é fortão? Tô fora. Ele tá vindo pra cima de mim, Paquetra. Ele tá vindo pra cima da gente, Paquetra. Corre, 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 corre. Corre, corre, meu querido. Cadê? Mano. Ah, não. Ele voou. Ah, não, não, não. Não aguento de botar as garrinhas no seu porque ele quer atacar, Paquetra. Sai de medo. Sai de medo. Para, 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 Paquetra. Olha só. Vem cá olhar alguma coisa. Olha pra ele, olha pra ele. Fica pertinho dele. Não, eu não quero... Paquetra, você tá flutuando pra mim, mano. Não sei o que tá acontecendo contigo. Eu tenho o poder de voar. É, você tá tipo... Ou lagadaço. Corre, corre. Mano, o bicho tá vindo pra cima de mim, velho. Eu não quero você, dragão. Ai, ele tacou fogo. Sai de perto de mim, dragãozinho. Sai de perto de mim. Mano, eu vou deixar o Paquetra como... Como... Comidinha. Vem cá, Paquetrinha. Eu tô fora dessa. Não. Não. Morri. Mano, o bicho tá em cima do Paquetra, velho. Ai, mano. Ai, que susto, que susto. Eu conheci a morte. Ah, não. Conheci a morte, mas não morreu. Porque você... Deu sorte, porque o famoso lag do Paquetra... Conseguiu fazer ele transportar, velho. Que ótimo. Salvei a minha vida. Mano, o dragão não sai de perto de mim, velho. Por que ele gostou tanto de mim, mano? Sai daqui. Meu Deus, ele vem de novo. Ele vem com as garras agora. Não, 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 não. Sai de perto, sai de perto, sai de perto. Me salva, passarinhos. Ah, ele tá com as garras. Ele tá com as garras. Vou ter que me intocar aqui dentro. Sai. Sai. Oi, Loki, amigo. Tô aqui. Paquetra, ele tá aí fora. Você tá com medo, não? Ele tá aqui na nossa cabeça. Então, exatamente. Por isso que eu entrei aqui. Ele não veio pegar a gente agora. Ele só tá assistindo a gente. Cadê ele? Olha ele ali. Ele tá ali em cima. Ele não veio, ainda bem. Tá, vamos sair daqui de pertinho, de mansinho, antes que ele repare. Eu acho que ele tá dormindo agora. Ah, tem um Creeper aqui. Ih, vai explodir. Morre, Creeper. Beleza, matei. Boa, boa, boa. Nossa, ele tá ali em cima ainda, gente. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Ele tá só esperando a gente sair. Caramba. O dragão atacou a gente. Enfim, futuramente, quando a gente estiver preparado, a gente enfrenta esse dragão aí. Eu preciso fazer... Ai, ai. Vampiro. Vampiro. Aranhas. Vampiros e aranhas. Juntos. Ai, ela tá vindo pra cima de mim. Paquetra. Não, ela me derrubou. Meu Deus, corre, 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 corre. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Eu não quero ser mordido por um vampiro. Eu não quero me transformar em vampiro, Paquetra. Eu não gosto de vampiros. Eu quero ser transformado por lobisomens. Não, vampiros, porque vampiros são chatos, são ruins e são gelados, porque geralmente vampiros são frios. E eu não gosto de casa fria, eu gosto de coisa quente, lobisomens quente. Lobisomens legal e come muita gente. Até remou, meu querido. Mano, ele tá atrás de mim ainda, vampiro? Deixa eu ver. Não, não tá bom. Ufa, consegui escapar, mano. Eu acho que era o seu destino você virar um vampiro. Mano, a gente foi atacado por dragões. A gente já vimos os dragões de como entrar no seu dragão. Fomos atacados por vampiros. Esse mundo está realmente muito perigoso, meu jovem. Eu concordo com você. A gente precisa encontrar um lugar pra gente morar, pra começar, né, mano? Porque a gente... É verdade. A gente não vai ficar andando pra ir pra cá. A gente precisa encontrar um lugar bonito. Olha esse lugar aqui com lava escorrendo aqui. É bonito, hein? Eu já fiz a minha casa. Onde você fez a sua casa, Faketa? Aqui, vem aqui. Vem aqui conhecê-la. Ah, essa é a sua casa, Faketa? É a minha casa. É a famosa casa de bosta, é isso? É a minha casa, porque a gente tem que dar um improviso, né? A gente não tem muito o que fazer. Então a gente vai lá, tapa aqui em cima, em cima. Por enquanto minha casa não tem porta não, Locke, mas seja bem-vindo. Mas aí não faz sentido nenhum ter uma casa. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tocar tudo e depois eu tiro com o bloco. Eu só vou deixar assim, pra poder visualizar. É a minha janela. É a tua janelinha? É a minha janela. Mas é que tá aí, pra gente até quebrar o bloco e botar de novo? Isso aí, essa é a minha porta. Aí nenhum mob te ataca e você só fica olhando eles, né? Bem isso, porque eu posso ficar assistindo ele daqui enquanto ele tenta fazer alguma coisa. Muito boa, muito boa essa ideia de casa, hein? Bastante legal. O problema é que você esquece que essa casa é de madeira e dragão taca fogo. Ai, é verdade. No mundo de dragões não tem muito o que fazer. A gente vai ter que se esconder numa casa de obsidian. Não, porque a gente tem que fazer uma casa no morro. Eu tava pensando em fazer lá em cima. O que você acha? Que o dragão não vai muito pra cima. É verdade, é verdade. Ele voa, tem essa questão. E ele solta fogo, mas... Mas ele geralmente fica mais embaixo, né? E ele solta fogo não voando. Ele solta fogo quando ele tá no chão. É verdade, é verdade. É melhor. Você só tá concordando comigo porque você não tem outra ideia melhor. Então você quer fazer uma disputa? De ideias melhores? Sim. Paqueta, você tem uma casa daquele jeito ali, mano. Eu já ganhei. Ai, meu Deus. Você vive no passado, né? Eu já percebi isso. A minha ideia é fazer uma vila lá em cima. O que você acha? É uma ótima ideia, uma vila. Paqueta, agora que eu percebi, mano. Você tá... Tipo, você tem duas cores. Levanta a tua... Tua cabeça. Levantei. Você é, tipo, mais moreninho e depois é mais branquelo na outra parte, mano. E tem um zumbi do nada que veio aqui atacar a gente. É, eu percebi. Tá parecendo eu na vida real, né? Eu sou assim. Você é assim? Você não pega sol no pescoço? É isso? Na verdade, é no meu braço. Ai, tudo bem. Memes do Paqueta, nós vemos por aqui, né? Os famosos memes que só ele tem. Enfim, a gente tem que fazer duas coisas. Encontra um lugar pra morar, que eu acho que lá em cima vai ser um bom lugar. Comenta aqui embaixo o que vocês acham. Família, e esse lugar aqui pra minerar. Porque a gente precisa também minerar, pegar carvão, pegar ferro. Pra gente ficar forte e conseguir matar os dragões. Sem contar também que vai ter outros mobs pra gente matar. Gigantes, trolls, formigas gigantes, sereias, fadas. Tem outros bichos aqui no mundo. Medusa. Rinocerontes. Não, rinocerontes não tem não, Paqueta. Seria bom se tivesse. Mas rinocerontes são legais, mano. É, eu gosto de rinocerontes. Mano, o Paqueta só... Eu acho que o único animal que ele conhece é rinocerontes. É sério, ele só fala de rinocerontes. Mas enfim, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio. Se você gostou, não esquece de deixar aquela vaedora no like. E também se inscreve aí no canal, que não custa nada. É sério, não custa nada. É só clicar nesse botão. Encontrei um lugar muito bom. Uma ravina, uma caverna bem grande, cheio de minérios. Então a gente pode ficar farmando minérios aqui. Tem cristais também. Tem coisas novas aqui pra gente pegar também. Olha esses cristais aqui, que eu não faço a melhor ideia pra que serve. Mas eu vou pegar tudo. Tem cristal de pedra preto também, que é bom pra gente pegar. Eu não sei, mas deve ser muito legal esse item. Deve servir pra alguma coisa muito importante. Enfim, vamos pegar tudo. Vamos fazer essas paradas aí. Ficar prontos pra gente conseguir pegar os dragões. Precisamos pegar peixe, né? Porque a gente já encontrou dragões do Como a Treinação Dragão. Mas a gente não tem peixe. Então a gente tem que ir atrás de uma... Fazer uma varinha de pescar. Uma vara de pescar. Pra gente pegar uns peixinhos e conseguir domesticar alguns dragões. Mas eu vou indo nessa. Um grande abraço a todos. Beijo, não dá. Falou e tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho